Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algo que, meu, talvez seja do interesse da galera que tá começando agora o jogo, tá? Daqui pra frente nós veremos mais e mais promoções e é certo que quem não comprou o jogo lá no início, né, por ser um game caro sim, e por conter aí os clássicos bugs iniciais, vão tá com os olhos voltados agora conforme o jogo vai se estabilizando, né? É pra vocês esse conteúdo, mas claro, se você também já tá jogando há um tempo e não conhece o que eu vou mostrar aqui, mano, só entra no bar que vambora! É uma coisa que muita gente me cobra, né, e eu já devia ter feito, mas desculpa, pessoal, acabei por fazer só agora. Quais as melhores armas iniciais do jogo? Tipo um comece bem, tá ligado? Eu pretendo mostrar o que, na minha opinião, são as melhores armas iniciais pra cada categoria, e se você tá começando o game, né, vem comigo que vai dar bom. Lembrando que o vídeo, ele tá todo categorizado e você encontra os atalhos na descrição pra facilitar a sua busca, né, pelo seu gosto de classe pessoal. Firmeza? Bora lá! A começar, galera, pelas espadas. Existem inúmeras no jogo, e antes de falar qualquer coisa, que é importante citar que não, não existem espadas de uma mão, beleza? Todas elas são empunhadas com as duas mãos até que você desbloqueie a habilidade de nome Duas Armas Pesadas, que te dará acesso a duas armas, né, óbvio, né, uma em cada mão, tudo bem? Bem, essa habilidade, ela é importante, e embora o vídeo não seja pra isso, vale a pena essa dica, tá? Se atente e busca lá, beleza? Bom, a primeira espada que eu aconselho você a utilizar é a de nome Espada Massiva. Ela é uma espada muito linda, digamos de passagem, e muito mortal também. Bem, o seu atributo especial é envenenar qualquer inimigo que estiver caído, e vai por mim. Você vai invadir um assentamento usando isso, cara. Se você fizer, cara, uma única vez que você, dentro de um assentamento, envenenar um maluco, cara, vira uma lambança eterna. Cara, sério, saca só. Pra deitar o inimigo mais rápido, você pode usar aí, que nem eu tô fazendo aqui, a aptidão chute de tir, né, por exemplo. E quando o inimigo cair, é só ir até ele e atacar com o golpe forte. Olha só, o cara fica envenenado, cara. É muito louco. Meu, olha isso. O mais legal é que qualquer um que chegar perto dele, também é envenenado automaticamente. E por isso que eu disse que vira uma lambança só. Chega uma hora que levanta uma nuvem de veneno, cara, que ninguém enxerga mais nada. E daí já era, né? Qualquer um que passar ali perto, tá enrolado. E daí já era, né? Olha só esse cara chegando e já ficando envenenado, ó. Tá vendo? Da hora, né? Olha esse outro. Cara, olha esse terceiro também. Meu, envenena geral. Não tem o que fazer. Por isso, é assim, cara. Uma das melhores espadas que tem no jogo. Eu gosto muito e vale a pena, tá? Onde você vai conseguir ela é muito simples, pessoal. Basta você ir até a comerciante do seu assentamento. A espada vai estar lá de boinha. É só você comprar e sair fazendo o furdúncio, tá? Indico depois você também ir lá no Gunnar e melhorar ela ao máximo com o tempo. Se você quiser tornar essa arma ainda mais infectável, velho, insira nela aí algumas runas focadas em veneno. Tudo bem? Ninguém vai te parar. Outra espada que eu gosto bastante e que pode ser pega aí também logo no início é a espada longa Carolindia. Essa espada enorme, né? Igual aí a do Claudio do Final Fantasy VII. É focada em dano crítico. Ela é uma espada muito peculiar também, né? Tendo no cabo uns detalhes azulados, bem legais. E na lâmina a gravação de um nome, como também detalhes sobre ela inteira, né? Toda parte cortante ali é bem diferente. O seu atributo especial é o aumento de dano crítico logo depois que você finaliza um inimigo. Sabe quando você finaliza aquelas animações, né? Corta cabeça, braço, dorso, etc. Caras, assim, assim que você mata um inimigo dessa forma, você tem um boost aí de dano crítico por 10 segundos. E esse dano pode ser de mais 4 até mais 20 de dano, tá? Depois que você upar ela no máximo, se tiver também algumas runas focadas em dano crítico, coloca nela também. A localização dessa espada está exatamente neste ponto. Ela tá bem fácil de pegar, tá, pessoal? Fica numa tenda, tal. Mata o cara que fica lá de guarda e já era, meu. Só pegar. Martelos. O primeiro martelo que eu vou indicar pra vocês que estão começando agora o jogo é, sem dúvida, o martelo de ferreiro. Esse de longe é uma das armas que eu mais curto no geral, tá? O porquê é que ela simplesmente deita todo mundo. Velho, quando você usa o golpe forte, os malaca deita. Simples assim. Ela tem aí como atributo especial derrubar os inimigos, né, com acertos críticos, caras. É muito zica. Excelente pra qualquer ocasião. Como vocês viram, ela também é uma arma focada em crítico. E umas runinhas ali de crítico podem potencializar ainda mais essa arma, tá? A localização dela é exatamente neste ponto, na região de Lunden. Já fizemos um vídeo detalhando no canal, tal. E o link vocês podem acessar no cardzinho que tá passando aqui em cima, beleza? Show de bola. Galera, escudos. Meu, embora muita gente oriente o escudo guarda de Morrigan, né, ele não é o meu favorito. Mas eu vou colocar aqui pra que, né, caso você esteja aí montando uma build de veneno e tal, com certeza vai ajudar. Eu digo isso porque essa belezinha, que mais parece aí, né, tipo, um artefato ISO, ela tem aí como atributo especial criar uma nuvem de veneno. Ela tem uma chance de 33% de criar uma nuvem e envenenar todo mundo que estiver por perto. Na minha opinião, um ótimo complemento pra espada carolíndia, lembra? Vocês não acham? Né? Olha só na prática como é que funciona. Você tem a chance de acontecer, né, esse lance aí do veneno ao aparar. Não é defender, tá, pessoal? Manja o parry, botão L1, LB, manja? E é esse cara que você tem que apertar pra gerar essa chance. Quando dá bom, saca só. Mano, louco demais, louco demais. A localização desse escudo é exatamente neste ponto do mapa. Também fizemos um vídeo no canal detalhando sobre ele e o método pra conseguir. Link passando aqui acima, só clicar. Aí sim, pessoal, o meu favorito e indicação de brother mesmo é o escudo de sarcófago, tá? Sério, esse cara, meu, é macabro e sinistro em todos os aspectos. De verdade mesmo. Diferente do guarda de morrigan, né, que possui aí uma chance de expelir névoa, né, com veneno. Aqui é chance pra expelir fogo na malacaiada tudo. Mano, é muito insano. Também usando o parry, tá? Do nada. Flow. Fogo em todo mundo. Eu, particularmente, eu gosto demais de build de fogo, né? E por isso é a minha favorita como indicação pra vocês que estão começando agora. Se você tiver alguma runa de menos peso, porque esse aqui é um escudo pesado, e dano de fogo, usa que vale a pena, beleza? A localização exata do escudo fica bem aqui. Também tem vídeo no canal, beleza? Espia lá, clicando no link que tá passando aqui em cima. A daga. A daga, pessoal, eu acho que não existe outra melhor, tá? Não só pra início de jogo, mas no jogo inteiro em si, sem você ter que gastar, né, sem ter que comprar nada. Que é essa aqui, a Garras de Sutum. É o nome da daga que, pra quem curte golpes rápidos e dano crítico, velho, mano, não tem erro. Vai nela. Ela possui um atributo especial que aumenta o dano crítico a cada acerto que você fizer. Em até 10 vezes, né? Em até 10 acertos. Cada vez que você vai batendo no inimigo, você vai aumentando o seu dano. Cara, isso é muito bom. Os ataques com a daga nesse jogo, no geral, né, são muito rápidos. E por serem leves, ajuda muito no gasto da adrenalina. Gasta pouco, então vale a pena. A sua localização fica exatamente neste ponto do mapa, tá? Bem onde fica esse xzinho aqui. Como eu já peguei, não tem o símbolo ali douradinho e tal, tá? Esse x é aqui. Você precisa entrar nessa entrada subterrânea pra poder pegá-la, beleza? Machado Bárbaro. O machado de uma mão, saca? Você já vai começar o jogo com um machado de bom tamanho, que é o machado do seu pai, Varin, né? Um machado focado em velocidade. Mas é legal, sim, você ter um segundo pra aplicar, né, aqueles golpes rápidos e quebrar qualquer escudo, como também desmembrar qualquer inimigo, pressionando o L1, o LB, tá ligado? Bom, existem alguns, tá? Que eu poderia estar indicando pra vocês aqui no início do jogo, mas de todos eles, galera, de todos que eu já usei, que eu testei e tal, eu fico... Meu voto vai pro machado de Hurskal, eu acho que é assim que fala. Ele é lindo pra começar e o seu atributo especial é o aumento no ataque a cada acerto que você faz. Quase igual ali o da adaga, saca? Quanto mais você bate, mais forte você fica. E isso limitado também a 10 acertos igual a da adaga. Esse boostzinho que você vai ganhar, né, esse aumento no ataque, pode ser de mais 1.5 a mais 15 de ataque. Tá bom pra você? Pra começar o jogo, galera, isso é ótimo, tá? Não precisa mais que isso. A localização exata desse machado no mapa fica aqui. É um local bem protegido, tá? Mas se você for na Mocó ali, meu, vai dar bom, tranquilamente. Lembrando que tem uma chave ou mais que uma pra você pegar. É, eu não tenho, eu não gravei isso porque quando eu cheguei aqui ele já abriu pra mim. Então pode ser que eu já tenha passado por aqui, já tenha pego as chaves e tal. Mas é só você usar, beleza? A visão de Odin nessa região que ele vai mostrar pra você onde tá a chave, você vai lá pegar e depois você vem pra cá. Definitivamente, meu amigo, com essas duas crianças aqui, você monta a sua lenda. É fato, é fato. Os machados daneses, né? Os pesados aí, também existe, assim, uma infinidade deles no mapa. Tipo, muito mesmo. Mas de todos, pra início de gameplay, eu vou indicar dois que eu peguei no início do meu jogo e que me ajudaram muito. Primeiro, o machado da lagarta. Esse disparado é um dos melhores pra iniciar porque ele aumenta também o seu dano crítico quando três inimigos ou mais te cercarem, né? Chegando até um bônus aí de mais 20 de dano. Logo, galera, pra fazer as primeiras incursões do jogo é imprescindível. Ainda mais sabendo que você vai precisar limpar vários acampamentos e também, né, mosteiros aí no começo. Meu, vai que é nóis. A localização é esse ponto aqui do mapa. Já fizemos vídeo também no canal e se você quiser ver em detalhes, tá? O link tá passando aqui em cima. Clica aí e dá uma espiada. O segundo machado que eu indico pra vocês já é um clássico da franquia porque ele tá presente nos três últimos jogos. Reaproventamento da Ubi? Provavelmente. Galera, esse nosso veterano também é uma ótima escolha caso você queira começar com armas pesadas, beleza? O seu nome, Machado Sepulcral. Ele tem um atributo especial que o incendeia depois que você faz aí alguns acertos críticos nos inimigos. Velho, é literalmente imbatível. Lembrando que a duração do fogo é de 5 segundos apenas, mas, cara, é o bastante, tá? E o cooldown é de 10 segundos, mas, meu, de boa. Super massa. A localização desse Machado Fogueteiro é nesse ponto. Tá em chamas no jogo, cara? Vai dessa arma, fiote, beleza? Caras, finalmente aí vamos para as lanças. Aqui eu pretendo mostrar só uma, tá? Aqui eu usei pra caramba no jogo que me fez escolher lança como arma principal. Canino de Fafnir. Ela não dá aquele dano tipo, uou, mas é início de jogo o foco aqui. Claro que depois você encontra outras, né? E faremos, sim, um vídeo focando da melhor arma pra cada categoria do jogo todo, sendo em loja ou não. Mas o que eu gostei nela, pessoal, é o atributo. Ele aumenta a chance de crítico quando mais de 3 inimigos te cercarem. É igual, né, aquele machado danês que eu falei agora há pouco pra vocês. Tornando aí essa arma, né, bem bacana pra invasões também. Claro que em invasões vários inimigos te cercam. Então, cara, só vai. A localização dela não fica na Inglaterra, beleza? Você pode pegar ela ainda antes de vir pra essa região, lá na Noruega. Ela vai estar exatamente neste ponto de Higafalk. É uma caverna, você entra nela e segue o fluxo até chegar onde hoje, né, eu tenho aqui um X, porque eu já coletei esse item. Mangual. Pessoal, olha, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu comecei a usar o Mangual e eu desisti. Eu achei, no geral, uma arma muito lenta, tá? Mas eu aceito, sim, dizer que é excelente pra quebrar os escudos e defesa dos adversários. Quando você usa ele sozinho, só um, saca só. Mano, esse tempo que ele demora pra ficar girando e tal, meu, meu, mata o papai, fi. Os malacas já deitaram e rolaram enquanto eu fico aqui em Cebano com essa arma. Então, assim, eu não gosto. Mas o legal é você usar dois. Aí, sim, começa uma sequência até mais aceitável pra mim, tá? Por conta disso, eu vou indicar dois aqui pra vocês que, na minha opinião, pode ser interessante pra quem quiser começar a Valhalla usando esse tipo de arma, tá? O primeiro dele é o Mangual do Soldado. Mas deveria ser o Mangual do Boi, porque parece um culhão isso aqui. Vai dizer que não. Cara, muito zoado. Caras, esse Mangual, ele tem aí a vantagem de um boost de velocidade quando você estiver com a vida quase cheia. Não é lá grande coisa, mas ele vai servir de apoio, né? Pra... com a sua velocidade. Vai servir de apoio com a velocidade pro próximo Mangual que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra deixar ele ainda melhor, você pode colocar uma runazinha aí de velocidade nos dois que eu tô indicando. Agora, sim, o melhor deles, na minha opinião, tá? Pra início de jogo, que é o Mangual de nome Morte Giratória. Nome forte, né? E não é à toa, caras. O atributo especial dessa arma é a chance de soltar uma baita bomba durante o seu ataque com o botão pesado. Cara, quando você estiver atacando o seu inimigo com ele usando, né? Aí o golpe pesado, olha o que pode acontecer. Do nada explode uma bomba. Surreal, cara. É legal pra caramba. Então, eu usaria essa daqui como arma principal, beleza? Da mão principal aí, a mão direita. E depois a outra como de apoio pra velocidade. Caso você queira, né? Jogar com dois Mangual, tá? Enfim. Pra finalizarmos, os arcos. Em Valhalla, nós temos três classes de arcos, pessoal. Os leves, predadores e arcos de caçador. A diferença entre eles são os métodos de uso, tá? Os leves disparam aí uma quantidade grande de flechas rapidamente. Os predadores, eles deixam você na visão do boneco, né? Em primeira pessoa, pra focar no alvo mais precisamente. E o caçador, que seria aí o padrão que conhecemos em qualquer jogo de terceira pessoa que usa arco e flecha, tá? Eu vou indicar pra vocês um de cada categoria pra que vocês escolham aí a classe e testem no início do jogo cada um deles, beleza? O primeiro é o arco de predador por nome Ferrão. Caras, esse arco é um negócio de doido. Porque se você tiver na mocó aí, entre os arbustos e tal, mirar na cabeça de alguém e matar esse alguém, Na hora, uma nuvem sonífera vai formar em volta do cadáver e deitar todo mundo que tiver por perto. Excelente pra acertar inimigos, né? Que tenham outros ao redor deles ali. Ó, lembrando que pra funcionar, você precisa estar furtivo, mirar na cabeça, beleza? E essa flechada precisa matar o cara, ok? Pra conseguir esse arco, pessoal, basta você ir na tenda que existe ali no seu assentamento. Tá lá. O arco leve que eu indico é o da víbora. Embora tenha esse nome, ele não possui qualquer atributo de veneno, tá, pessoal? Ele aumenta em até 30% a sua chance de um ataque crítico após cada acerto que você fizer com os seus disparos rápidos, tá? Ele é outro arco que tá disponível lá na tenda do assentamento pra venda. Por último, o arco de caçador, tá? De nome Sussurro da Morte, que também tá lá na tenda. É só você ir lá e comprar também. Já dá pra você comprar o pack completo, tá ligado? Galera, esse cara aqui, ele tem um atributo bacana também. Os golpes que você acertar nos pontos fracos, eles vão restaurar até 25% de vida do seu personagem. Tá ligado? Quando você tá enfrentando um inimigo, ele tem alguns pontos fracos ali, marcados em amarelo, tal, laranja, tal. Meu, cada vez que você acertar com esse arco esses pontos, você recupera a vida. Pô, tá bom demais, né? Legal pra caramba. E pra você começar o game, eu acho que esses três arcos são imprescindíveis, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É um vídeo um pouquinho trabalhoso. Pô, fiquei um dia inteiro fazendo isso aqui. Mas eu espero que traga resultados pra vocês que estão começando agora o jogo. Até pra quem não tá começando e quiser dar uma espiada, não testou ainda essas armas e queira testar, fica à vontade. Coloca o seu comentário aqui dizendo o que você achou também que é importante pra gente, beleza? Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de dar uma espiada lá na nossa loja, tá? O link tá na descrição. Veja lá, tem bastante itens bacanas, exclusivos pra vocês e gostando, adquira com a gente, tá bom? Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu mais interajo com o pessoal. E também no Instagram pra conhecer mais do meu dia a dia, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.